Bom galera, hoje o André Marinho vai dar umas dicas pra vocês, pra quem tá começando a carreira, pra quem quer chegar no cenário nacional, então fica ligado, o Classe Artística. Salve galera, aqui quem a gente tá falando é o André Marinho, eu também estou fechado com Classe Artística. Então se você gostou, compartilha o vídeo, manda pra galera, tá certo? Foi um prazer grande. Obrigado.